Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior Renda Direta e hoje eu vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e, é claro, muita mudança. Acredite, Deus planejou uma vida dessa para você. E eu quero te pedir aqui, por favor, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, é muito importante para mim. Olha, nesse vídeo nós vamos falar de coisas que você nunca deve fazer depois de comer. Isso mesmo, tá? Você sabia que algumas coisas comuns que fazemos após as refeições podem nos afetar a nossa saúde em geral? Então, são coisas que você nunca deve fazer após uma refeição. Por exemplo, vamos lá, você acabou de comer, você acabou de fazer uma refeição, fumar, né? Fumar um cigarro. Fumar um cigarro após uma refeição equivale a 10 cigarros, certo? Isso pode aumentar o risco do câncer, do intestino e do pulmão. Bom, a melhor sugestão é evitar dormir. É algo essencial na nossa vida. Ir para a cama após uma refeição pode levar em inchaço, desconforto, né? E padrão anormal do sono. Tentar fazer outras atividades em vez de dormir logo após a uma refeição. Então, tomar banho após a refeição aumenta o fluxo do sangue para todas as partes do corpo. Isso resulta em problemas digestivos, certo? Esperar 30 minutos para tomar banho após as refeições é a melhor opção. Agora, comer frutas. As frutas precisam sim de um tempo especial, certo? De enzima e levam mais tempo para serem digeridas. Ingerir frutas após uma refeição pode causar indigestão, flatulências e azia. Tomar chá ou café consumidos logo após as refeições. A cafeína presente em ambos pode atrapalhar na absorção de alguns nutrientes e vitaminas. Alguns nutricionistas sugerem consumi-lo após uma hora, após o almoço, após a refeição, após a janta, enfim. Após o lanche. Afrouxado. Afrouxado. Sabe quando você come bastante numa churrascaria? Acostuma muito você chegar e você afrouxar o cinto, né? Não adquiri esse hábito. Por que você não pode ter esse hábito? Você sempre vai afrouxar, ponto, depois das refeições. É sinal que você está super estafado. Beber água gelada. Evitar beber água gelada imediatamente após uma refeição, por favor. A água gelada não permite que os alimentos sejam digeridos adequadamente. O aumento, as chances de constipação. Caminhar. Muitas pessoas dizem que a melhor coisa é se fazer após a refeição a caminhar. Mas pesquisadores dizem que devemos esperar no mínimo 30 minutos antes de fazer uma caminhada. Caminhar logo após comer pode causar refluxo, má digestão, entendeu? Se exercitar, não é bom ir para a academia e realizar exercícios físicos, exercícios pesados logo após a sua refeição. Depois de comer, seu estômago precisa de descanso e tempo para poder digerir os alimentos que você acabou de ingerir. Escovar os dentes. Escovar os dentes é essencial para a sua saúde bucal. Mas não faça isso imediatamente. Após comer, é recomendado esperar cerca de 30 minutos para escovar os dentes. Se você curtiu essas dicas, compartilhe esse vídeo.